E aí, deixa nos comentários, vocês acham mesmo que o Marcão vai fazer dor com esse carro? Não, não tá nem pronto, ele já falou, ó, minha mulher tá embaçando esse ano, eu já não vou mais, nem o ano que vem, nem o outro, eu falei, ué, que é isso? Mais um carro no currículo pintado com sucesso, eita. Só ficou bom, mas esse? Não, não, ficou bom, mano. Salve, salve, abençoados, beleza com vocês, espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pardei agora, mano, chuvinha aí, ó, mais um dia abençoado, graças a Deus. E galera que tem acompanhado os vídeos aí, a gente tá na saga do 33 lá, quase pronto, meus parceiros. Só que no vídeo de hoje, a gente vai continuar lá no carro do Marco, o Marco tá, né, com aquele S14V8, já aplicamos o fundo ali no cofre, né, com o seto de para-choque ali, saia lateral, bagulho, tá bala, mano. Aí hoje, no dia de hoje, né, que é esse vídeo aqui, a gente vai aplicar o quê? A tinta, meus parceiros, o Brunão já chegou lá já. Na verdade, eu não ia passar lá, né, eu ia chegar só na hora de aplicar a tinta ali no carro já. Como o Brunão veio de longe, o cara representa demais, mano, e ele vai pintar de rosa candy o cofre. Então eu quero ver isso. É porque eu nunca pintei candy, né, então eu vou lá ver pela primeira vez. Uma alegria que eu tô aí pelo Marco Lino já mandando aí parabéns pro Marco. Ó meu dedo, como que tá aqui do fundo de ontem. A gente tem que tirar tomando banho, ontem não saiu nem ferrando, mano, não saiu. E a galera que tem acompanhado aí, ó, viu, né, o Aristão voltou, ó, para-choque zero bala. Já agradeceu o Thiagão aí, né, Rick Car, mano, Rick Car representou demais, ó. O para-choque ficou zero, mano, zero. Essa lateral aqui foi a saia e essas duas filetas aqui de baixo aqui, né. Aí teve os fendas, né, topzera. Falta agora só colocar os ledzinho, né, que é aqueles milha. E a gradinha de trás, eu comprei a cola, acho que vai chegar hoje. Ele tá com o farolzão original, galera, ó, tá vendo? Esse aqui é original, antes era led, ele era um pouco mais escurecido. Qual que vocês preferem, esse farol ou aquele de led, né? Aquele de led, ele é bem mais barato do que esse, esse aqui é bem mais caro, entendeu? Vai passar no licenciamento, precisa por esse, né? E aquele de led, na hora que bateu, quebrou as travinhas aqui. Aí tem a opção de deixar esse aqui já, pra não precisar ficar trocando toda vez que faz o licenciamento. Tem a opção de comprar outro de led, né? Aí, vou consertar aquele de led. Não sei o que fazer, galera, mas sem perca de tempo, vamos lá pra casinha. Vamos ver o que eles estavam aprontando lá. O Brunão já chegou. Olha o que chegou aqui também, ó. Isso aqui, ó, ele é um radiador, meus parceiros. Comprei o radiador lá e não veio, tá ligado? Aquela tampinha que fecha, onde que libera água pra jogar fora, quando vai trocar de água. Aí eu fui procurar, não achei, mano, só. Só aquele, aquela tampinha, não sei se é um sensor. Eu achei esse aqui completo. Aí o que eu tive que fazer? Tive que comprar outro só por causa do sensor, mano. Então agora a gente tá com o radiador reserva aí. É bom porque, tipo assim, esse radiador, ele serve no 34 também, entendeu? Serve no 33. Não sei, talvez até sirva no Silvia, que é Nissan também, né? Pode ser que sirva. Então não foi dinheiro perdido, galera. É investimento, vai ficar aí de reserva, né? Depois a gente vai abrir aí. Vou gravar pra vocês. Bora que bora. Peguei a chave aqui do 34, ó. Vamos ver se ele vai funcionar. Acho que uns dois meses sem dar um rolê nele, acho que duas vezes é muito um mês, né? Acaba não sobrando tempo aí pra dar um rolê com ele, né? Porque eu tô sempre na correria, esse 33 tá tomando todo o meu tempo, mano. Mas vamos ver se ele vai funcionar, hein, mano? Ó o brabo aí. Não lava ele faz tempo, vai como choveu, né? Então ele tá lavado. Então se ele tá lavado, é dia de rolê aí de 34, meus parceiros. Estamos no bichão e a pessoa funciona, ó. Pelo menos o sinal da chave tá dando. Ah, moleque, doido. Na primeira, hein? Tirar essas folhas aqui, né, mano? O problema não é nem a sujeira aqui, mano. Tem esses bambus aí, ó. Cai um monte de folha aqui, mano. Sai do carro rapidinho por causa do barulho, né? Eu prefiro o dia chuvoso, assim, do que aquele solzão, mano. Nossa, mês 7, mês 8, mês 9 no Japão. É muito quente, mano. É muito quente mesmo. Aí essa chuvinha salva, ó. Olha as folhas. Lavaguei até com folha, fica bonitão, hein, mano? Saudade, saudade. Tava indo embora, já tava esquecendo aqui do radiador. Acho que esse radiador provavelmente vai vir pra esse 34. Que esse 34, ele é aquele radiador de alumínio, tá ligado? É como esse carro, né, de drift. Acho que quanto mais original deixar ele, fica melhor. Valoriza mais, né? Eu acho, na minha cabeça, eu acho que assim. Quanto mais originalzinho, ele fica mais da hora. Tá um pouco embaçado o vidro, mas o barulhão tá top, hein, mano? Cheguei, eu tive que ter que voltar, mano. Na hora que eu tava indo ali pra trás, mano. Olha que desperdício, mano. Largar esse carro parado lá. Todo dia parado. Vamos ver se os caras vai tá aí. Eita, já colocaram uma caixa em cima da nave aqui, mano. Vamos ver o que os caras tão fazendo. Pode mostrar aí hoje, mas nesse vídeo sai. E o quê? Bom dia, bom dia. Bom dia, Marcolino. Deixa eu ver a cara da alegria do brabo. Chegou que hora? 7 e meia. 7 e meia, hein? Meu Deus, cadê o Bruno escondido, filha da mãe? Salve, salve, meu parceiro. Bom dia. E aí, animado? Demais. Eita, aí quando a gente não consegue resolver, a gente pede um reforço lá de cani. Quantas horas de gajo? Uma hora e pouco. Uma hora e pouco, o Brunão. Aí já agradeceu o Brunão vindo aí representar. Fazer a missão quase impossível. Pintar esse cofre. Ó, mas é brancão, já deu, tá, cara? Nem parece outro carro, né? Isso é louco. Tem uma animada de falar, puta. Vamos pintar. Eu vou pedir pro editor colocar uma foto, ó. Uma foto nessa posição aqui, de como tava antes, né? O brancão já tá top, imagina. E aí, vai, vai, mano. Não, não vem agora que pro motor pra ver como vai ficar. Só pra tirar foto, né? Depois, não precisa. Vai parar, não. Ó, no dia da volta, ela pode parar o carro pra eu voltar. Ficar só à disposição. Não precisa nem correr. E aí, deixa nos comentários. Vocês acham mesmo que o Marcão vai fazer doido com esse carro? Ele dá desculpa, que é a esposa dele que não deixa. Mas, mano, ó. Ele tá fazendo tudo isso aqui no carro. Ele nem... Vamos imaginar. Que dê tudo certo, né? Aqui, ó. O carro azul. Tudo arrumado. Com a saia aqui, ó. Valeu, Igor. Ah, verdade. Bem lembrado. O presentão do Igor. Igor aí, ó. Abração, fortaleceu. Você acha mesmo que ele vai fazer doido com esse carro? Não, não tá nem pronto. Ele já falou, ó, minha mulher tá embaçando esse ano, eu já não vou mais. Nem o ano que vem, nem o outro. Falei, ué, o que é isso, mano? Comenta aí, dá ajuda a dor ali. A Fabiana falou que vai patrocinar sim, mano. E quer ver o Marco dando na lata, velho. Empurrando os caras, empurrando os caras. O cara bateu, quebrou. É um negócio. Agora igual o Noizeto, que o carro sai pra fora. Já quebra tudo. Aí depois tem que ficar passando fibra. Perde mó tempo. Aí já é melhor arrancar. Ficou um pouco mais feio na foto, mas, mano... Com o capozão aberto, com o saio ou sem saio, o negócio vai ficar lindo, mano. É, a tintinha já tá aqui. O Bruno trouxe todo o conjunto dele, né? Eu tenho já as coisas, né? Eu falei, Bruno, você vai usar as minhas coisas ou você vai trazer a sua? Ele falou, mano... Olha aí a minha pistola aqui, ó. Cê é doido. Olha, Deus. Derrubei já tudo aqui. Não vai dar pra pintar mais nada, velho. Enquanto o Bruno não tá aqui passando a lixa, já aproveitar. Vai mandar um abraço pro Fábio Zuck, mano. Esse dia eu fui ler os comentários lá, mano. Vim pelo Fábio Zuck. Vim pelo Fábio Zuck. Falei, cara, mas da onde que ele foi? Daí fui lá no canal dele dois dias atrás, o último vídeo. Eu falei, não foi no vídeo. Eu queria ver, né? Onde que ele falou pra acompanhar eu aí. Mas independente da onde que foi, aí já agradeço. Aí você que veio pelo Fábio Zuck e o Fábio Zuck que deu essa moral pra nós aí, né? Não sei se ele fez em stories, em live, ou foi igual nós aqui, boca a boca, né? Mas, mano, pensa na alegria. Eu tomei um susto primeiro, depois fiquei felizão. E agora já deixa aqui, né? Você que me acompanha e quiser passar lá no canal do Fábio Zuck, escreve assim. Fábio Zuck, né? Zuck com Z e K, né? Zuck. Aí deixa lá também o hashtag. Vim pelo Automix, né? Automix Japão. Acho que eu nunca pedi pra alguém fazer isso aí. Vai ser pela primeira vez. Se você for lá e deixar vim pelo Automix Japão, é, deixa o hashtag Automix Japão tudo junto, né? E vamos ver aí, né? Deixar ele felizão. Assim como eu fiquei felizão também. Todo mundo, né, mano? Que me ajuda, divulga o canal, fica felizão. E os caras que ajudam nós aqui nos trampos também, né, Bruno? Se não tiver você, tá? As pessoas que ajudam nos trampos, né? As pessoas que ajudam compartilhando. Tudo vai dando certo, é, então. Tudo vai dando certo. A gente tava lá no meu carro, agora a gente tá no carro do Marcolino. Aí, né, futuramente no do Carlos. Depois nós vamos pro carro do Bruno, né? E assim a gente vai, um ajudando o outro. Só o dia do Drift que não tá chegando nunca, Bruno. E aí, mano? Mas esse ano vai ter ainda, né? Dezembro tá aí, já já. Já, já tá aí, vai ter. Bruno já preparando ali a tinta. O Marcolino montou aqui, ó. Quando ele viu montado, depois eu vi até o brilhão nos olhos. Ficou bonito mesmo, hein, mano? E aí, ó. Então bora ver como que vai ficar esse cofre, hein, ó. O antes, focou? Ó, esse aqui é o antes, né? Galera, e esse aqui é o depois, hein? Pra vocês aí foi dois segundos. Mas pra nós foi umas três, quatro horinhas que eu fui, Marcolino. Já deixar os parabéns pro Brunão. O Brunão representou mesmo. Ficou da hora, hein, mano? Da hora. Olha aí, ó. Meu, o branco tava bonito. Mas a rosa tá linda, hein, velho? Meu Deus do céu. O negócio ficou coisa da riqueza. Fica mais rico, né, velho? Não sei explicar. Onde é quem tá aí? Já pega na mão do pai. Esse aqui é o seu júnior. Quem não assistiu o vídeo anterior aí vai ver. O Marcolino já, né? Eu voltei agora, mas ele já tava aqui. Fala o seu nome pra galera aí. Hã? Tiago. Tiago? O brabo. Esse aqui é o brabo. Olha a cara dele. Imagina ele andando de zeto preto. Os caras confundem ele com o da máfia, velho. É? Todo mundo sai correndo. É, galera. A gente tava aqui. Eu conheci eles e tal. Vocês vão ver no final desse vídeo. Vai ter a gente dando um rolezeiro e conhecendo ali minha casa e tal. Vou colocar no final desse vídeo aqui. Mas partiu, então, continuar o trampo desse carro aqui, ó. O Brunão já vazou, né? Porque ele tinha compromisso. Mas deixou rosão aí pra nós. E qual que é agora? Pintar o resto, né? Falta só o resto. Eu tô deixando com azul porque eu achei que você ia pintar tudo junto, né? Mais rápido, né? Ah, entendi. Ah, entendi. É, pode ser também. A gente vai, então, começar passando aqui o azulão. O Marcolino, ó. Aí rendeu o nosso atraso, hein? Deu uma atrasadinha. O Marcolino já aproveitou. Empapelou tudo sozinho, né? Não tem nada pra empapelar. Empapelou tudo, mano. Perdão, né, velho? Pela demora. E aí, pessoalmente, é muito mais bagunçada aqui do que nos vídeos. É que eu escondo, né, mano? Vai passar essa bagunça aqui. Eu já venho com o celular aqui, assim, né? Pra ninguém ver, mano. É que você não viu o carro que ele tem, mano. Se você... Não, é daqui... Pelo barulho, você não sabe o que carro que é? R&B. R&B? Acertou, miserável. Ah, miserável. Esse de quantos anos que eu não vejo, né? É, então, não tem, velho. É, então, não tem, velho. É, então, é isso que eu falei. Do Luboy tem, mas nós chegar lá tem tanto carro que nós ficamos distraídos nos outros, né? Que acabaram vendo. Não é qualquer coisa, não. É zero o bagulho, né? E aí, será que a galera vai gostar? Eu falei pra quem quiser ver o carro pra ver no final do vídeo. A gente vai ter no final do vídeo, mas não vale pular pro fundo, não, hein? E tem o... Tá original com uma Porsche, né? Porsche? É, tá. Qual é o tapete de centímetro? Tapete de centímetro. Ah, então já é outra coisa, já. Já é? E aí, mas como que você se sente tendo um carro desse aí? Assim, é um sonho realizado? Como que é? Um sonho ter um desse, né? Porque eu já tive o primeiro, né? Também. O FC, né? O segundo, né? Uma oportunidade apareceu, né? Deus me deu. Aí sim, aí Deus caprichou, hein, mano? E você que chegou do Brasil, quantos dias, quantos dias? Eu já perguntei umas 10 vezes. Mas duas semanas por aí, mano. Duas semanas e já tá desfilando com esse carrão. Como que você se sente? Quanto tempo você gosta desse carro? Faz anos que gosta desse carro, hein? Faz anos? Aí sim, já chegou no Japão. Chegou chegando com o pé direito mesmo. Pé direito mesmo. Um vídeo pra trás aí. Teve bastante parte que a gente gravou esse carro aqui. Mas pra não anoitecer, vamos voltar lá, deixar brilhando o carro do Marcolina. Mas resumindo, parabéns mais uma vez pelo carro, né, velho? E você também, né, mano? Que já chegou chegando. O bom é você anda, não precisa pagar gasolina, não precisa pagar seguro. Porque seguro é tudo caro, né? Você vai pegar um desse também? Eu vou pegar um. Ó, tá registrado aqui no canal. Quando você pegar, nós vamos fazer um vídeo, então. 6, 2. 1. 6, 2. Um do lado do outro. Que cor? Cara, tô pensando em azulão. Azulão? Azulão. Eita. Olha a cor aqui, ó. Olha a cor, ó. Olha o Tominho, que isso aqui já tá. Olha, olha aqui, ó. E atrás aqui, não? Já tá com a tinta dele. Não, já tá com a tinta, né, do Marcolina? Se for azulão, você já vai entrar já pro drift com nós, já, mano. É quase tudo pronto. Capou no lugar. Já passamos as fitas aqui, ó. Pra não entrar no candy do Brunão. Passamos aqui esse plástico, né? E vamos começar a descer a tinta. Ih! Falta a roda de trás, Marcolina. Vamos lá, se você quiser deixar ela azul, pode deixar assim. E aí? O que vocês acham que vai ficar bom? Bom ou não? É pra drift. Vai ficar bom, né? Mesmo estando com o tempinho meio assim, vai ficar melhor do que o bom, né? Não vai ficar um RX-7, mas... Agora vamos descer a tinta. Já cumprimentar os bravos. Obrigadão pela visita, né, velho? Oportunidade nova, os virão. E a gente vai se falando. Obrigadão, né? Pela tarde, né, velho? Pela tarde inteira você tomou com nós aqui. Obrigado a vocês também, né, cara? Por esse tempo, né, cara? Não, tamo junto. O YouTube não sei se vai dar certo. No caso de dinheiro e tal, mas de amizade, velho, já tá bem. Se eu acabasse com o canal hoje aqui, só a galera que eu conheci, já valeu a pena já, velho. Beleza? Mas tamo junto. Boa viagem, né? Que vocês vão viajar agora. Aí, galera, a gente vai continuar o vídeo aqui, só que só despedindo deles, senão eles vão ficar tudo azul também, né, velho? Na verdade, ele tem compromisso... É, vai virar um Smurf, né? É que, na verdade, ele tem compromisso, vai trocar as rodas do carro, né? Aí quando tiver calça e roda nova, nós fazemos um vídeo, é um top. Daí nós fazemos um churrascão lá, gravamos um Furikai da Vida, aí você conta a sua história pra galera aí. Beleza? Então é nóis. Brigadão. Valeu. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. E essa paradinha aqui que a gente passa, continuando, tá ligado? Pra tentar fazer não dar reação. Se tiver alguma gordurinha, alguma coisa também, é bom passar um pano com thinner ou silicone off, né? Só que eu passei o silicone off e já pedi até uma ajuda pra galera aí. Eu passei e ficou... parece que meio oleoso, mano. Aí eu fiquei meio inseguro de tentar, porque todas as vezes eu passei com thinner, deu certo? Eu falei, ah, não vou riscar não, mas comprei aqui, tá aqui o novinho, um bagulho muito caro, velho. Só que daí eu não passei no 33, agora no Marcolina eu falei pra ele também não passar não. Mas quem entender aí sobre o silicone off ou sobre passar thinner, se é a mesma coisa, beleza? Vou colocar ali no timelapse ali pra vocês, registrado aí, ó, última vez, né? Que ele tá brancão e bora que bora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gosto de estar melhor do que o bom, ó. Agora a gente vai partir pro capô, né? As duas saias já tá prontas, né? Os fendas, ó. Dá um liga aí, ó. Não sei se dá pra perceber, ó. Vai nem precisar polir, Marcolino. Olha essa saia. E aí, Igão? Lembra dessa saia vermelha aqui? É, mano. Aí, ó. Cadê? Nada, 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 nada de vermelho, ó. Chama, pai. Chama. Olha aí, ó. Olha a cara da alegria do Marcolino. Eita. Partiu, então. Só passar o verniz aqui. Já era, hein? Tetão preto, né? Chama a mão no preto aqui, ó. Vernizado já também. Agora falta só o azulinho, né? Tetão preto, né? Terminado. Mais um carro no currículo, pintado com sucesso. Eita. Esse aqui ficou bom, mano. Olha, falei, o Sansão ficou bom, mas esse... Não, não. Ficou bom, mano. Que na verdade, esse é o Sansão. Nós tava com a esperança do bagulho ficar bom. Ele ficou um pouco abaixo do bom, né? Esse aqui nós não tava com muita esperança. Mas, mano, ele ficou... Esse aqui ficou melhor do que o bom, mano. Olha aí, ó. Você é louco, cachoeira. O bagulho ficou muito... Olha a cara da alegria, deixa eu ver. Eita, mano. É, mas foi, ó. Puxada, galera. O Marcolino chegou aqui, era sete da manhã, ó. Chegou pra preparar o carro pro Brunão. O Brunão chegou às oito e meia, né, Marcão? Foi tudo certo. Aí eu passei aqui de manhã, né? Aquela parte que antes do Brunão ir embora. Aí voltei aqui de tarde, cheguei três e meia. O Marcão aqui ainda. Olha o brinco do encontro da manhã do carro. Olha, o masquingo do garoto, ó. Você é louco. Não, não. Pelo seu esforço, você mereceu, mano. Um abraço pra esposa do Marcão. Ela liberou ele, mas assim, agora, na verdade, foi bom pra ela mesmo, né? O carro vai embora agora bonito. O Marcolino, a casa dele é da hora, né? Aí esse carro tudo acabado lá na frente. Tava queimando o filme, ó. Agora a esposa do Marcolino vai ficar feliz, ó. Quem que não quer um carro desse aqui, zeradinho, na garagem? Acho que ela vai querer pra ela agora, hein, Marco? Você vai ter que ficar com o Sky agora, hein, velho? Acho que eu não vou fazer mais dor, não. Vou dar a volta com o Sky. Agora esse aqui tá com dó. Esse aqui tá com dó. Galera, ó. Olha os bampas do Igor aí, ó. Aí, Igor, deu vermelhão. Agora abaixou a fumaça, né, do verniz. Dá pra ver direitinho. Ficou da hora. É, nos próximos vídeos aí a gente vai ver ele montado. Que daí o Marcolino já vai colocar aqui tudo montado, né? Ó o motorzão. O motorzão aqui, ó. Já, ó. Ele acabou. Tava forrado, é claro, né? Ele tirou. Olha como que ficou aí, ó. Aí sábado que vem o Marcolino já vai introduzir o motor ali dentro, ali já. Bora que bora, mano. Eu não salve, então, Marcolino, pra nós terminar esse vídeo que foi cumprido, né, velho? Esse vídeo rendeu, hein, mano? Esse vídeo é o mais bom do meu canal, do seu canal todo. É, esse, esse... Não de horas de vídeo, né? Foi de dia gravado. Nossa, esse aqui foi da hora, velho. Demorou pra chegar. Olha, olha o automix ali. Tava bonito. Agora que apareceu o adesivo aqui ficou perfeito, velho. Olha. Aí, galera. Fica a dica pra vocês, ó. Depois que terminou de pintar, já tem que tirar esse papel. Porque se depois que tiver duro você tirar, já acaba arrancando aí pedaço da tinta, né? A Marcão já precisava ir embora, na verdade. A mulher dele tava ligando, né, Marcão? Ele ligou pra perguntar... Não, ela ligou, mas ela ligou de saudade, vai, velho. De saudade. Nossa, não era porque você tá aqui desde as sete da manhã, não. Nossa, coitada. Mas ele se compensou. Não, então tá bom. Pode dormir aí. Mas ele se compensou. Mas resumindo, parabéns pela vitória, Marcolino. Foi merecido que você se esforçou, velho. Você se esforçou. Mas, ó, esse daqui eu vou dar os créditos, de verdade. Brunão e Rafa representaram, assim, de um jeito... Porque, ó, o carro tava meio corrido. Eu falei assim, não, vou pintar o cofre, então. Vou tirar o carro, vou levar pra casa. A Rafa, não, você não vai. É, não levar o carro daquele jeito. É, então os caras não deixaram eu deixar o carro do jeito que tava. Eles fizeram, não, mas vai dar um jeito de pintar, o Brunão aceitou o desafio. Não, o Brunão foi sugou aí também, porque vim de longe, né, mano. O Rafa foi assim, então eu tô pensando em fazer assim, assim, assim. Aí o Brunão, desafio, aceita. Já era, é, eu falar que eu moro aqui perto é uma coisa. Agora o Brunão vê lá de... É uma hora e pouco de viagem, né? Ele já escreveu assim no grupo. Missão dada, três pontinhos. Você já sabe o resto. Aceita, né? Aí sim. Missão cumprida depois, né? Galera, deu uma levantada aqui só pra ver como que vai ficar, ó. Minas, ó. Eita, ó. É azul com rosa e motorzão ali dentro, hein, mano. Galera, daqui dá pra ver o tetão topzera, ó. Ele é tipo metade, digamos, metade, ó. Nossa, só o tanto de poeira dá pra ver na câmera, mas o metade que o dele é muito louco, ó. Aqui é a mesma cor do meu itchão, mano, então. Deixa já os parabéns de novo aí pro brabo. Miss mereceu, né? Da 7 da manhã até, ó, 10 e 20. É isso aí. As sagas continuam. Aí os próximos vídeos aí vão terminar de mexer no 33. Não sei se a gente vai mexer já no S14, né? Colocar o deck tail aqui. Não sei se vai ser o deck tail ou aquele aerofole. Tô querendo colocar uma coisa. O Marcolina tá aqui no deck tail. Mas, mano, acompanha aí a gente, hein? Ah, aqui, ó, galera, ele tá querendo mais uma dica aí da galera nos comentários aí, ó. O Marcolina, ele tá na dúvida de pôr esse fendinha ou não, né, mano? Assim, ele tá achando que fica da hora, porque se colocar, a roda pode ficar um pouco mais larga. De costa ele fica mais brutão, né? Mas deixa pra nós nos comentários. É, porque tá um pouco enferrujadinho aqui. Ele tava na dúvida de consertar ou de já cortar fora e colocar um desse aqui. Eu falei pra ele que era melhor consertar, né? Mas os drifiteiros mesmo, e ele, né, já tá querendo cortar e colocar aquilo lá. Conta pra nós nos comentários o que vocês acham. Olha, acabamos de chegar aqui do vídeo anterior aí. Quem assistiu o vídeo anterior aí viu, né, mano? O brabo aqui, pegar na mão dele de novo. Palmeirense, gente finíssima. Seu camarada, fala seu nome de novo aqui, pra mim não errar, né? Thiago e Júnior. Os brabo, mano. E aqui tá a nave dele aí, ó. Quem não assistiu aí um vídeo anterior, volta aí um vídeo. É assim, foi um vídeo falando do carro inteiro aí, né? RX7 aqui, famosíssimo, né, mano? Aí os caras perguntam se cabe dentro ou não. Mas se o Toretto... Se o Toretto entra, né, velho? Carro do brabo, hein, mano? Aí ó, o adesivinho aqui do BR Club representando. Mandar um salve já pro Igor. Mas tá bonito esse, hein, velho? Galera, e esse aqui foi o presente pro 34 que ele trouxe aí. Já agradeceu mais uma vez. Mas na verdade esse daí foi... Eu acho que foi instalado no vídeo anterior, né, velho? Que não vai instalar ele aí no cabelão, vai vir. Tô organizando aí os vídeos, né, mano? Como é tudo no mesmo dia. Mas tem que deixar registrado essa parte aqui que nós vamos ver se fica bom no 14 aqui. Vai que não vai nem pro 34 e vem pro 14. O que vocês acham? Nossa, o bagulho ficou bonito também, hein, mano? Aí ficou bem mal. Meu Deus do céu, hein, mano? Só pra ser um sangue e tioma, né, cara? Eu acho que o sangue vai ficar um tempinho sem, hein? Ficou da hora aqui também, né, mano? Caramba. Vai ficar um tempinho sem escolha, né? É, louco, galera. E aí, ó, a gente tava... É, o bagulho caiu como uma luva. Ainda bem que não furou lá. Será que foi Deus, velho, que não deixou, né, furar lá? Se num vídeo anterior nós não instalamos no 34, quer dizer que no próximo, no próximo vídeo pode ser que esse aí vai pro 14, hein, mano? Acompanha aí e vamos que vamos. Deixa pra nós nos comentários que dá tempo, né? Mas o Junior, qual que vocês votam em qual? Ah, no 14 acho que ficou um pouquinho melhor. Ficou mais da hora, e você? No 14 ficou muito... Colô, né? Não, no 34 ficou bom, mas aqui... Isso, irmão. Vamos ver que a galera nos comentários decide. Vamos ver que bora que bora. No 14! É isso aí, meus parceiros. A gente se vê no próximo vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like. E quem não é inscrito, não se esquece de se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, forte abraço e farão! Agradecendo você que ficou até o final. Dá um like, compartilha aí, comenta no canal. Tá ligado? Tem mais dois vídeos pra você assistir, meu irmão. Se ficou, se gostou, compartilha aí. E você que curte o Tomico, Japão. JATADM, mano, e até o...